Por que você compra no Paraíba? Tem o vendedor que olha pra você com aquela cara de hum, esse aí não vai comprar nada. Tem também aquele outro tipo, o sabidão, que quer te empurrar a loja toda. É por isso que você compra no Paraíba. Pra se sentir. Porque no Paraíba você é respeitado. Atendimento. No Paraíba é você quem manda e diz como quer. Lá você é o cara. Tchau, tchau.